Alô São Paulo, alô Brasil, alô todos meus amigos internados de todo o mundo e todo esse planeta. Mais um programa sertanejo raiz, no gênero sertanejo, de Duque Convidado, que hoje está no ar mais uma vez, né? Agradecendo a todas as pessoas que estão sempre na sintonia e pedindo a Deus que proteja todos aqueles que estiver me acompanhando, que todos estivessem na sintonia aqui da Amaral TV, que Deus proteja todos, dando alegria, paz e muitas felicidades. Porque agora nós vamos trazer só música raiz, a música que traz o gosto da terra, né? O cheiro da terra, como diz a turma, falaram para mim, se eu como capim, que eu falei que ele trazia o gosto do mato. Mas o gosto do mato é no sentimento que a gente tem, né? Então, vamos com grande alegria, na sensação que todos vocês curtem bem essa nossa programação. E estar sempre com a paz no coração, ouvindo as boas músicas sertanejas. Vamos deixar cair então a primeira música. Meu amigo Alex, a gente tem o direito sempre de estar representando as pessoas, os nossos amigos, trazemos aqui sempre os nossos amigos, que é do meio da moça sertaneja, é o programa Duque Amigos por Esse Filho. Duque e Durão. Já que você insiste tanto em me falar, vou escutar o que você vem pra te ver. Pode entrar, sinta a vontade, tome um drink, mas deixa a pele, tenho mais o que fazer. Se for pra ouvir todas essas modas, como sempre, eu lhe previno que vou ser mal educado. Saio da sala e deixo a falando sozinha, pois já estou cheio de escutar o papo furado. Vejo em sua cara esta surpresa, o seu orgulho nunca foi tratado assim. Só estou pondo na casa mesa, chegou o fim do seu domínio sobre mim. E ao ferido, não fique perto, eu aprendi a reagir por isto agora. E a rução, eu não respondo, pelos meus atos eu lhe boto porta fora. Já foi o tempo em que você me dominava, falando alto e eu baixando minha voz. O seu cinismo foi matando pouco a pouco, porque de belo existia entre nós. E ao extremo me trocou por outro homem, com a manchada foi pra mim a gota d'água. Pouco me importa se você quebrou a cara, pode chorar em outro ombro suas mágoas. Vejo em sua cara esta surpresa, o seu orgulho nunca foi tratado assim. Só estou pondo na casa mesa, chegou o fim do seu domínio sobre mim. Se é um ferido, não fique perto, eu aprendi a reagir por isto agora. Se abusar, eu não respondo, pelos meus atos eu lhe boto porta fora. Se a pessoa não abusar da gente, a gente põe o porta fora, não é assim meu grande amigo Macharope? Esse é muito valente, é isso aí. Essa música chama-se Leão Ferido, é uma composição de Pedro Onela, gravado com Duque e Durand. E meu amigo Gerosa, na época, era o nosso empresário também, estava sempre trabalhando com nós. Que há muitos anos estamos juntos, não é, Gerosa? O Gerosa é o pai do Rio de Janeiro, é o mesmo Macharope, viu? Mas quando era empresário da gente aí, era Gerosa. Por isso eu estou chamando, agora ri e rá-rá. Só porque ele dá risada muito, viu? Levou esse nome. E também tem o retardado que diz que vai entrar no meio, né? Eita, trem danado, não é, meu? É isso aí. Mas é isso aí, gente. A gente tem aqui o privilégio de estar comunicando com todos os nossos amigos de todo esse Brasil, através da internet, através do YouTube, da tecnologia que veio para revolucionar o nosso país. E, através deles, nós aproveitamos essa carona para estar divulgando o nosso trabalho para todo canto, através também aqui da Amaral TV, né? A gente fica muito feliz ao saber receber muito comunicado, muita sintonia das pessoas que mandam para a gente aí os telefonemas, né? Também as pontuações que sempre estão lá na nossa rede social, né? Então, agradeço a todos aqueles que estão sempre nos contatando aí, né? Para nós é um grande orgulho ter esse povo maravilhoso. E aproveitando e falando em gente maravilhosa, eu quero convidar mais uma vez todos os meus amigos violeiros que vêm aqui para esse programa divulgar suas músicas, podem vir cantar aqui com disco ou ao vivo. Quero convidar Paulo Vito e também o Edirão, que agora estão fazendo uma dupla. Vito Silva e Silva Júnior, que era um dia eles aqui presentes, né? Também o grande amigo da gente aí, o Silvano e Carlos Augusto, né? Carlos Augusto e Silvano, que antigamente era a dupla. Silvano e o outro agora me fugiu da cabeça, grande amigo meu também, Arisco e Silvano, né? Eu, Arisco, quase que eu esqueci o seu nome, rapaz, você deve estar dormindo, né? Mas não consegui lembrar na hora, mas agora tudo bem. Eu quero, já convidei a eles algumas vezes, estou esperando a oportunidade que eles possam estar aqui. Rochinó e Sabiá também, quero que esteja presente aqui comigo, quero a presença deles, que é um grande amigo da gente. E todas as duplas que estiverem, Beira Mar e Darlon, né? Da Lã e Beira Mar, lá de Guarulhos, da Roda de Violeiros, né? Casa de Violeiros de Guarulhos, né? Eu quero deixar o convite para vocês, que está à disposição a todos esses meus amigos, que quiserem comparecerem aqui, né? Peço também um abraço, quero mandar um abraço para todo o pessoal lá de Jarinu, o qual eu tive a semana passada, a Macharope, maravilhosamente recebeu a gente ali, né? O domingo passado, aquela família maravilhosa, o Zé, lá do Peixe, né? É, cada peixe que andava lá, Macharope, você precisa ver o tamanho, rapaz, que andava, não, nadava lá no tanque, né? Tem para qualquer medida. Então, eu quero mandar um abraço a todos eles, agradecer a presença, o nosso amigo sanfoneiro também, que cobriu o sanfoneiro nosso aqui, não podia ir, lá ele então fez para a gente o trabalho lá, né? E foi muito bom. Obrigado a todos vocês de Jarinu, principalmente na pessoa lá do Valmerê, e a dona Cida, Valmerê, é o que faz dupla com a gente, fazia dupla comigo, e a gente está aí, sempre de vez em quando nós batemos a viola junto aí também, né, Valmerê? Obrigado pela acolhida de vocês aí, também quero agradecer o Joaquim, lá do Lausanne, o Bicudo, que esteve com a gente lá, todo mundo adorou ele também, só diz que o defeito dele é falar muito, viu? que duas palavras para ele, ele gasta duas horas para falar, não é igual a mim, né? E depois nós vamos falar de mais pessoas aí. Deixa cair, vamos rodar mais uma música aí, meu amigo. O que que vem agora para nós aí, meu amigo Alex? Tunico e Tinoco. Então, vamos lá, homenageando a todos os nossos sertanejos mais raiz do passado, né? Recordando o passado, né? Deixa cair, meu amigo. Tô rico de novo, mãe. Poema que eu trago guardado Na forma da minha mão É nome de mãe gravado No fundo do coração Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz parte Tua vida em meu viver Eu quero beijar tua mão A bênção, mãe querida Pedindo a Deus proteção Pedindo a Deus proteção É muitos anos de vida Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz parte Tua vida em meu viver Em minha alegria Mãe, mamãe, mamãe, mamãe E chora com minha dor E chora com minha dor Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz parte Tua vida em meu viver Oh, música maravilhosa, meu rapaz Isso aí me dá a saudade Da minha mãezinha Do meu tempo de criança É coisa que a gente Sente lá no fundo da alma Aquele tempo Você ouvia essa música E eu ainda era criança E hoje eu estou Mas recordando as coisas do passado Tonico e Tinoco Com essa música aí Machuca bem o coração da gente Não é mesmo, Majorope? E quero mandar um abraço Para todas as minhas famílias Lá de Minas Gerais Aquele povo maravilhoso Jamais eu posso esquecer As minhas origens De onde eu vim Lá de Diamantina Rogério Bruno só toca você lá Ele nunca manda tocar meu disco Então, ô Rogério Bruno Eu já estou ficando chateado aí Eu toco você que toca Você nunca me fala De tocar disco meu aí Agora, Majorope Você toca todo dia, né? Manda tocar A mim você não toca Mas tudo bem É brincadeira A gente não Não temos que cobrar O gosto de alguém É como diz o ditado É aquilo que o povo fala Gosto cada um tem, né? O seu Então, como outras coisas Mas Quero mandar um abraço Para ele aí Para o Rogério Bruno Depois, hoje eu não vou Tocar a música sua não Porque eu estou com Uns outros repeletórios Mas próximas vezes A gente toca, né? Como tocamos na semana passada, né? Então, um abraço Para a Efigênia Juraci Lá em Curitiba Também uma pessoa maravilhosa Que está sempre no contato Com a gente aí É o É a Marume Marume é uma Pessoa Um anisei, né? Muito amiga da gente Que eu descobri pela Internet E está sempre junto Com a Ana Acompanhando Ela acompanhando A nossa programação E A gente A gente tem Depois a gente fala dele, né? Agora por enquanto É Então eu quero agradecer A Marume Um abraço A você, Marume Pela audiência Pela divulgação Que você faz Por aí em Curitiba No Estadão do Paraná Também A Áurea O Paulo Uma pessoa que eu muito A amo demais Uma pessoa que muito me quer Está sempre me acompanhando O Afonso O Afonso Pereira Juraci O Antônio E lá de Minas Gerais Eu quero mandar um abraço Para a Efigênia Para a Iracê Para o José Bernardino Todos os quais São os meus irmãos De coração Pessoas que muito Eu amo demais, né? E o marido De cada um Marido das minhas irmãs E a esposa do meu irmão Que é a Enriqueta Também o Noel Que é o marido Da Da Efigênia O José Marido da Iraci Que é a Branca, né? E depois eu vou gravar Aquela música Que eu fiz Da família Que fala em todos vocês Logo, logo Vocês vão ouvir ela Por aqui, né? A gente vai passar Essa música E Eu quero agradecer A audiência De todos vocês Aí, viu gente? Que Deus Abençoe a todos E nós vamos curtir Mais uma música E essa música Que eu Toquei agora Passado Contra o Neco Tinoco Homenageando as mães Todas as mães Do mundo Porque o dia das mães Não é só um dia só, não Todo dia é dia das mães Todo dia é dia dos pais É Aquele que tem A consideração Aos seus pais E suas mães Todos os dias É dias Ao qual De ser homenageado Porque desde que você Veio ao mundo Deu o título Recebeu o título De filho E deu o título De mãe Para sua mãe E de pai Para o seu pai Daí por diante Vocês têm que respeitar Qualquer dia Então essa homenagem Foi a todas as mães Do mundo Que Deus proteja A todos vocês E Vamos rodar Mais uma música Aí Que Que vai agora Lio e Léo Recorda Lio e Léo Vai com recordação Para todos vocês Recordar as músicas Antigas As músicas Do nosso passado Essa vai para Natália Leal De São Bernardo do Campo Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua Eu via Quando o jardineiro Plantava o impê E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu impê florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela De minha janela Só uma diferença Tá entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Sobre a tua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu impê florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora É isso aí A gente falou na recordação Mas veio o EP e o prisioneiro Mas tudo bem São todas músicas boas Mas não tem problema Já que não está encontrando a recordação Já pode ser Então vamos mandar recordação Agora realmente a música Fora pedida essa Vai para todos vocês meus amigos Um abraço Pela dor de uma saudade Foi ver de novo Corretando que eu nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza que senti E a campinha Que brincava com o maninho E a palmeira Que meu velho pai plantou Chorei demais Com saudades do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos já levou E onde estão meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus na voa Poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Teu pé de cedo Desfolhado Já sem vida Final amargo De uma rosa E a esperança Oh monjolinho Quero ouvir Sua batida A embalar A embalar A minha alma De criança Quanto o regado Que brotava Lá da serra Saudosa ponte Que alegrava O meu viver Adeus paisagem Céu azul Da minha terra Rincão querido Vem de amarte Até morrer E onde estão meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus na goa Poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais É isso aí Muito bom Essas músicas aí Do tempinho de criança Nosso tempinho não volta mais Mas a gente curtiu muito bem A nossa infância Foi muito bom Lá no interior Por isso Eu só toco aqui Geralmente as músicas Do tempo da minha infância Porque eu quero recordar Eu tenho saudade Assim como eu tenho saudade Muitos amigos da gente Também devem ter saudade Por isso a gente manda Para matar a saudade Apenas que estão acabando Estão indo embora Mas aqueles que ficam Merecem ouvir As nossas homenagens A cada um deles Porque todos nós Temos nossos sentimentos E temos também A sensibilidade Ao ouvir uma música Que mexe com o nosso ego Muito obrigado Meus amigos Que estão sempre na sintonia Agora eu quero mandar Um abraço Para a região de Belo Horizonte Todas as pessoas Lá de Belo Horizonte E de Joatuba Lá o preto Meu sobrinho É um cara muito bacana Ele está meio sumido Eu preto O que aconteceu Você sumiu Você está querendo ficar branco Primeiro Para depois aparecer Não fica não Que eu também sou preto Nós não aparecemos mais Não fica branco mais Viu Nossa cor A cor que tem na pele É a natureza que traz Viu Aquilo que Deus fez Ninguém desfaz Eu sou muito feliz De ter a minha cor E na verdade É uma cor que não desbota Macharope desbota toda hora De vez em quando Ele está desbotando Não é Macharope Também o Alex Também desbota Agora diz que tem um danado De um retardado Que está só perturbando nós De vez em quando ele aparece Mas agora ele Não está para lá Sumiu Graças a Deus Não veio agora Então vai um abraço Para o pessoal de Joatuba Para todo esse pessoal maravilhoso Lá de Couto Magalhães Lá de Senador Modestino De Maringá Londrina Cascavel E todo esse pessoal maravilhoso Que está sempre nos acompanhando Também Todos os internautas Do mundo inteiro Que eu tenho recebido Homenagem também Lá de Da França Da Alemanha Um abraço A todos vocês Aí da França Brasileiros Que estão aí É Nas terras estrangeiras Mas o sangue de vocês São nossos irmãos Um abraço A todos vocês aí No Japão Na França Na Alemanha Portugal Quero mandar um abraço Para essa pessoa maravilhosa Que está sempre Acompanhando a gente aqui A minha sobrinha Ela sabe que tem um abraço De todo meu coração E ela Faz lá o auditório Aqui da Amaral TV Ela faz lá com todos Os nossos brasileiros Lá da Alemanha Um abraço Para você aí Verônica Minha querida Verônica Com muito carinho Também Todos os pessoal Lá de Governador Valadares Que também estão Um bocado deles Lá em Portugal Então dizem que é Governador Valador Viu Macharov Lá é Valador Porque todo mundo Vai lá para França Para Portugal E vem trazendo dólar Naquela região lá Um abraço A todos vocês aí Ao João A minha Minha grande amiga Também que está aí presente Junto com o João Aí Que Deus Proteja A todos vocês Aí Governador Valadares A Eurídez A Maria E toda a família Desse pessoal aí Que acompanha a gente Todos aqueles moradores Aí de Governador Valadares De Ouro Preto Também aí De É Toda essa região Mariana E daí por diante Um abraço A todos os mineiros Todos os paranaenses Todos os Goianos Os gaúchos Também lá Rio Grande do Sul Mato Grosso Do Sul Mato Grosso Do Norte Que Deus proteja Todos vocês E vamos de música Com mais uma música aí O Nosso amigo Retaldado Agora que vai Vai Estar ali na técnica Dando Uma força ali Para o Né Alex Manda esse retardado Sai daí Para não te perturbar Sai daí O retardado Deixa eu ficar aqui O retardado está perturbando Aqui rapaz Então Bota uma música Para a roda Vamos fazer uma homenagem A nossa amiga Né Das duplas Que faleceu Você vai mandar agora É das irmãs Irmãs Galvão Eu não sei Como é o nome dela Dessa que faleceu É um dia muito triste Uma semana terrível Que a gente está A Marlene A Marlene que faleceu A TV Amaral E todos os apresentadores Todos Toda a TV Né Todos os artistas Grupos de artistas Em nome da TV Amaral Desejamos a todas as condolências As forças Estamos Tristes por essa perca O Brasil O mundo inteiro Está paralisado hoje Né Desde ontem A notícia do falecimento E desejamos muitas forças Que Deus conforte o coração De toda a família Toda a família De amigos Da dupla Irmãs Galvão Vamos De homenagem Então antes De você fazer A Mandar essa Essa música dela Tocar elas Aí pra nós Eu quero Tirar meu chapéu Pra essas pessoas Porque na verdade As irmãs Galvão É Quando As primeiras músicas Dos rádios De que eu Ouvir Estava ali A voz Das irmãs Galvão Elas estão Novinhas Parecia Umas crianças Que Iniciando Iniciaram Tocou Teve o privilégio Delas Nos deu o privilégio De ser As irmãs Galvão Desde o começo Até hoje Sem separar Sem parar A dupla Até Foi eternamente Uma dupla Feminina Que Deu orgulho Ao povo brasileiro Eu Quero pedir a Deus Render essa homenagem A ela Prestando a homenagem Vamos fazer Um silêncio Dos três segundos Que ela merece mais Mas eu vou fazer o silêncio De Treino De dez segundos Aqui Em homenagem A Marlene Que Partiu Para o Outro mundo Que foi lá Morar com Deus Cantar com os anjos E deixar Os meus sentimentos A toda Família A A Meire A qual eu estive Com ela Semana passada E quase que Eu ia na casa Da Meire Justamente Ontem Na hora Anteontem Na hora Que a Marlene Estava Falecendo Eu Eu ia na casa Dela na hora Me deu aquilo na cabeça Eu não fui Deixei para outro dia Daí Há pouco Eu recebi a notícia Que A nossa grande Cantora A nossa A nossa Hidro Foi Faleceu Que foi a Marlene Duque Duque Um abraço Eu Hoje Eu estou com 42 anos de idade E Quando eu comecei A ouvir As músicas De Irmãs Galvão Foi no tempo Da minha avó Que hoje Já se encontra Falecida Meus avós E a música Que eu mais ouvia Era Beijinho Doce Que beijinho doce Que ele tem Foi uma música Que realmente Margou Ela Nunca mais Amei Ninguém É verdade Não é Alex É só homenagem O Alex Da Amaral TV É que está fazendo Essa homenagem A vocês Essa voz É do nosso técnico De som O Alex Que ele quis falar Sobre A passagem Da nossa Querida Marlene Marlene Que Deus Te tenha Na glória Em bom lugar E por mais Que Essa passagem Que todos nós Iremos passar um dia Vamos lembrar Dos momentos alegres Da diversão Dela nos palcos Nunca vimos Elas tristes Sempre alegres Então A todos Fãs E amigos De Irmãs Galvão Vamos de No calor Dos teus abraços Soberanas 70 anos É isso aí Mery Galvão Meus sentimentos A vocês E toda a família Galvão Mauro Maro Campanha Grande amigo da gente Também Meus sentimentos Receba também Os sentimentos De todos A minha família E também Toda a nossa família Sertaneja Os ouvintes Os meus sentimentos Porque são a família Vamos de música Das irmãs Galvão Vamos de música Deixa as nossas amiguinhas Canta Marlene No meio Vivo do calor Os teus abraços Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando vem o canto Da cigarra Saudade Desamar Meu destino Meu destino é sofrer Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito Não aguenta solidão Meu amor Com caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Vivo do calor Dos teus abraços Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando vem o canto Da cigarra A saudade Desamar Meu destino É sofrer Viver Dia e noite Os beijos teus Sinceramente Não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse o próprio ar Eu sei Que o ciúme Ele fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito Não aguenta solidão Meu amor Com caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente falta de você No Stephano A saudade Não me faça padecer Você sabe que meu peito Não perdoa Ele fala cê Não te faça padecer Não me faça padecer Obrigado. Alô, Brasil, isso aí é um motivo de respeito? Alô, Brasil, isso aí é um motivo de respeito. É uma pessoa que passou pelo mundo, alegrando todo mundo, deixando só coisa bonita, coisa boa e graças a Deus venceu na vida. Todos nós temos que entregar nas mãos de Deus, porque todos nós chegaremos lá um dia, se Deus quiser. É mesmo, quando essas meninas cantavam o Bijinho Doce, você via que todo mundo se movimentava totalmente com a emoção, além da interpretação maravilhosa, a alegria que elas eram as duas, que continua sendo alegre. A Meire continua, a Meire, a Mari, a Meire. Elas dançavam o Catina também. Dançavam, eu lembro, muitas vezes. Coisa que eu não conseguia, elas conseguiam. Vamos deixar aqui uma salva de palmas em homenagem à Marlene. Marlene, Marlene, Deus te tenha um bom lugar, descanse em paz e nos proteja. E umas salvações também, o sentimento para toda essa família. Mas, Xarope... Faça isso, faça como elas fizeram. Porque quando você foi embora também, eu quero chorar aqui, porque você foi embora e não falou tchau para mim. É, mas acredite que quando eu for embora, você não vai poder fazer isso, porque você foi na frente. Ah, na verdade, a gente faz mais... Você parece um retardado. Vamos descontrair a situação, porque a coisa está difícil, né? Vamos com mais uma música dela, ou vai o Mais Xarope agora, meu amigo? Mais Xarope canta, meu amigo. Já fui casado, ajuntado e amigado, mas agora estou largado, sem rabinho. Sem amor, depois de velho, vovô ficou ligeiro, virou um rapaz sorteio. Olha, olha aí tu, sai daí, sai tu, sai tu. Sai tu, chegou retardado aí, meu amigo. Olha, tá o jeito desse cara aí. Ô meu, vai porra, vai porra aí. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, traz o avaço. Retardado. Vai, vai daqui, seu avaço. Deixa limpar. Aí, vai trabalhar. Cadê o chapéu, meu amigo? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Deixa a enra, pega a estrada e cai no mundo. Sendo amor, não tem divórcio. Já aparece. Eu deixo a mala sem a mala. Ah, só. Continua cantando. É a outra música, é sete. Aquela que faz... Que até o... Vocês foram... Olha lá, olha que engraçado isso aí. Ó. Tanto pedacinho de saudade, eu vou embora, porque eu sei que você tá no horário de... Você continua cantando. Vai continuar. Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? E sei que é verdade, eu não acredito não. E é fácil. Da zona norte para o centro de São Paulo. Tá no jornal, eu vi na televisão. Uma pessoa em alta velocidade, sem responsabilidade, dirigia seu carro. Na avenida Francisco Mataral, e é seguido para a avenida São João. Chegou a pista e quando percebeu, já estava em cima do minhocão. Deu maré numa velocidade, o guarda-guelho chamou sua atenção. Xiii, tá no ré no minhocão? Não pode dar ré no minhocão. É proibido, não. É se tentou, é na ire de parada. Sem ir em frente, sem dar atenção. Tava no plado, era dia de rebrinda. Sem a praga do caro, no guarda, no pulão. Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? E sei que é verdade, mas não acredito não. Alô, fora! Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? E sei que é verdade, mas não acredito não. Da zona norte para o centro da cidade. Tá no jornal, eu vi na televisão. Uma pessoa em alta velocidade, sem responsabilidade, dirigia seu carrão. Na avenida Francisco Natal, ia seguindo para a avenida São João. Ficou a pista e quando percebeu, já estava em cima do minhocão. Em cima do minhocão? Que é uma velocidade, o guarda-vio chamou sua atenção. Quem foi que deu ré no minhocão? Que é uma velocidade, o guarda-vio chamou sua atenção. Olha o que que amassou aí. Não pode dar ré no minhocão. É proibido, não? Essa pessoa saiu e disparou, seguiu em frente sem dar atenção Tava no clave, era dia de livrinha, sem a flecha do carro, guarda no meu não Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? Eu sei que é verdade, mas não acredito não Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? Eu sei que é verdade, mas não acredito não Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? Eu sei que é verdade, mas não acredito não Ele foi embora, não foi chinão Mas quem foi? Não pode fugir, né? Eu não sou recardado não, tchau, tchau. Vem aqui, senhor, vem aqui, qual é que você vai embora assim? Você vai embora sem mandar, sem dar ordem? Cadê o respeito, cara? Quem é que você quer? Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi? Eu não sei, deve ser você. Eu fiquei sabendo que você que deu ré no minhocão. Me falaram que foi ele também que deu ré no minhocão. Foi o retardado que deu ré no minhocão. Será que foi ele que deu ré no minhocão? É, realmente. Chegou a multa lá, quando eu fui ver, está lá. Gerosa Gonçalves, viu? Se prepara que nós vamos fazer no próximo programa agora, nós vamos gravar, se eu vou fazer ao vivo domingo, você sabe que vai vir o retardado agora. Faz parte da comitiva. Está atrapalhando aqui a turma. Está. Nós temos que reclamar para o vovô Amaral, fazer alguma coisa, porque esse homem não vai ficar aqui não. Eu não quero ele aqui não. Está difícil. Então, vamos rodar mais uma música aí. Ziluzalo. Ziluzalo, A Volta do Seresteiro. Companheirada, eu aqui estou de novo. Foi a saudade que me obrigou a voltar. Quem foi criado pelos braços deste povo, em outros campos nunca pode acostumar. Vocês bem sabem a razão que eu fui embora, e até jurei de nunca mais voltar aqui. Pois a mulher que eu mais amei com o outro mora, só Deus quem sabe quanta dor eu já senti. Porém, agora, junto com meus velhos amigos, Saúdei de amar, esta lua cor de prata, esta viola que sempre sofreu comigo, me acompanha nesta nova serenata. Levendo ao alto a linda luz da lua cheia, e ouvindo a voz dos meus velhos companheiros, Ao som do lente, nesta viola que contém, Eu canto as mágoas de um pobre seresteiro. Hoje, meu peito tem profunda cicatriz, O meu destino é amar quem não me quer, Eu sei que ela trouxe feliz, Eu não consigo gostar de outra mulher, E quando eu passo no lugar que ela morava, Eu não suporto nem olhar mais na janela, Eu lembro a sábio nem olhar que ela morava, Eu não suporto nem olhar mais na janela, Eu lembro as tardes que ela sempre me esperava, E as horas alegres que passei, Ao lado dela. Você tem um sítio. É isso aí. Essa música. Essa dupla aí, a gente inspirou nessa dupla, Para a gente, quando eu comecei, Com a ilusão de cantar, Pensava que eu era um cantor, Então foi nessa época, com essa dupla, Que nos inspirou, né? Inspiramos nela, E hoje eu estou aí, perdido do mundo, Tentando fazer o que tem que fazer, Um abraço ao meu grande amigo, Arisco, da dupla, Era Arisco e Silvano, né? Agora é o Silvano e o Gustavo, De Carlos Augusto, né? Aliás, que logo, logo está aqui com a gente, O Arisco também vai vir, Porque agora é Arisco do teclado, É solo, né? Está fazendo show, E a toa e a direita não tem tempo, A hora que ele tiver um tempinho, A gente vai trazê-lo aqui. Alô, Beramar, alô, Vera Brianca, Vocês também estão convidados a comparecer aqui, Vim fazer o vivo, Aqui no programa, Eduque e amigos, Esse programa é dos amigos, Não é, né? Eu apenas estou aqui no comando, Mas quem manda realmente, É os meus amigos. E vamos com mais uma música, Da nossa ídola, Às irmãs Garvão, né? Alex, Vamos prestar mais uma homenagem a elas, né? Qual que vai agora dela? Beijinho doce ou a outra? Oi, Alex. Não me abandone. Não me abandone. Infelizmente, Ela foi embora, Mas não nos abandone, né? Está certo. Deixa rolar. Descanse em paz, Nossa querida irmã Malene. Não me abandones, querido, Sem ti não sei o que faça, Nada se leva da vida, Mas a vida é curta e passa, Não me abandones, amado, E sem ti não sei viver, És a estrela da alvorada, Que embeleza o amanhecer, És a mata verdejante, És o campo a florescer, És o rio murmurante, Que não cessa de correr, Vem para mim nesse instante, Que não te posso esquecer, Sem os teus olhos brilhantes, Eu só desejo morrer. Vem para mim que esta noite, É cumprida como a morte, Tu és meu sonho de glória, Minha vida, minha sorte, Vem agora, vem depressa, Que desfaleço do dor, Como o céu escuro e triste, É meu ser sem teu amor, Vem criatura querida, Lembrança do meu passado, Passado da minha vida, Vida de minha ilusão, Sem ti vivendo a meu lado, Não vivo, sofro e padeço, Neste abandono e louqueço, Morro nesta solidão. E saudade, A gente já sente saudade desde já, né? Dessa pessoa que a gente tanto ama, né? Que alegrou tanto o país, Tanto os brasileiros, Como também, realmente, O universo, né? Foi, todo mundo conhece as irmãs Garvão, Na pessoa da Marlene e a Meire, né? E o Campanha, né? Que agora também está acompanhando, né? O Mário Campanha, está sempre junto com ela, Sempre acompanharam elas, né? E assim é a vida, Nós vamos levando, né? Dessa forma vão chegando até, Até o nosso fim também, Até chegar a nossa vez, Como diz o Mário Xarope. E a gente, Eu quero deixar bem, Um aviso a todas as pessoas, Aqueles que precisarem de fazer uma festa, Quiser uma festa maravilhosa, Quiser a manutenção do alimento lá, Pode procurar falar com o meu amigo Serginho, né? Com o meu genro, E a minha filha Andréia, Alô, Serginho, um abraço, Alô, Andréia, Um abraço, que Deus abençoe vocês aí, Proteja, E dê muita paz, E muita sorte, Aonde vocês andam. E aqueles que quiserem ligar para o Serginho, Para fazer qualquer evento, Qualquer evento ele enfrenta, Não importa onde, Qualquer parte, É só ligar para o 99999 4211, 999994211, Fala com o Serginho, Ele vai fazer o evento para vocês em qualquer parte, Alô, Andréia, Alô, Serginho, Alô, Sérgio, Meu grande amigo, Um abraço a vocês aí, E vamos com mais uma música, Que já está chegando, Já quase o final do nosso programação, né? Então agora eu quero mandar essa música para todas as pessoas lá da Brasilândia, Inclusive lá para a Maria, Que ela sempre pede, Para também, Todos aqueles que me acompanham naquela região, O nosso sanfoneiro Francisco, Que está sempre junto com a gente, Para toda paz. Vai para todos vocês, Um abraço, E o meu carinho a todos vocês aí. Hoje amanheci tão triste Sentindo uma grande angústia no meu peito Disseram eu que o meu pranto não caísse Mas é impossível, Não tem jeito Tento, mas não dá pra segurar É mesmo um martírio, amor flagrônico Confesso que pra suportar Este sofrimento Precisa mesmo é ter um coração biórico Sei que foi um erro cometido Quando entreguei meu coração Tento reverter, mas não consigo Pois o amor é bem maior que a razão Da região da Cachoeirinha, Um abraço também a todos os amigos Do Centro e Meio Sem Mistura No comando do Jolanda E todos aqueles que ali apresentam naquela programação Um abraço também a todos os amigos Que pra suportar Que pra suportar este sofrimento Precisa mesmo é ter um coração biórico Sei que foi um erro cometido Quando entreguei meu coração Tento reverter, mas não consigo Tento reverter, mas não consigo Pois o amor é bem maior que a razão Tento reverter, mas não consigo Pois o amor é bem maior que a razão Alô, gente, amiga, gente querida Agora já está chegando o final Vamos ouvir mais uma música da nossa querida irmã Galvão, né? Uma homenagem a Marilene Galvão Faleceu hoje, dia 24 do 8, 2022 A cantora Marilene Torres Galvão Da dupla Irmãs Galvão E esse vídeo é uma singela homenagem Eu quero agradecer a todos aqueles que estão em sintonia O meu obrigado, obrigado Sonoplasto, o seu Alex, né? Obrigado Marcharop que está aqui com a gente Obrigado a direção da Amaral TV E fica o meu abraço até o próximo mês Quero mandar também um abraço ao grande amigo Batista, né? Meu grande amigo Batista lá da nossa irmã TV Que faz o programa Arena Seltaneja Alô Batista, um abraço para você E fique com Deus, uma boa sorte a todos Até a próxima, se Deus quiser Tchau, abraço a todos Marcelinho Marcelinho está lá no centro do palco Fazendo as vezes nossa Junto as fabulosíssimas irmãs Galvão Vai daí Marcelinho Estamos aqui Já que eu estou com mulher Nós estamos fofocando aqui Bom, eu quero aproveitar aqui Que elas mandaram dar um beijão na Tatiane Que mora em... Em Osasco Osasco Tatiana, um beijão para você Tá bom? Ela está aqui a fãzona das irmãs Galvão E eu já estou, estava batendo um papo Das irmãs Galvão A Maria de Lourdes Silveira Maria de Lourdes Silveira Nós vamos cantar agora O grande sucesso De Nessias Drummond e Cecília Unena No calor dos teus abraços Meu amor O que é que eu faço Nessa vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite Vem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme tem em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta solidão Meu amor por caridade não me deixe na saudade E não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola sente falta de você Vivo do calor dos teus abraços Meu amor por caridade não vai dar pra suportar E não me faça padecer E não me faça padecer Quando vem o canto da cigarra Sei que o ciúme tem em mim Fala mais alto E não me faça padecer 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 E não me faça padecer